Mas o que acontece? A gente fica num afã, às vezes, de refutar o fulano, de mostrar para as pessoas que aquele fulano é um problema. A gente fica num afã, e existe esse termo em português, de fulanizar as questões. Existem os momentos de dizer, olha, essa pessoa está causando problemas. Existem os momentos de dizer isso. Mas a minha percepção é que esses momentos são muito mais raros do que a gente faz parecer, principalmente na internet. No Novo Testamento, a gente vê lá João falando para o discípulo amado Gaio, olha, Diótrefes é um problema. Eles citam o nome. Mas no Novo Testamento inteiro tem um monte de gente causando problema. A gente vê Diótrefes tendo no discípulo. Deve ter feito uma parada. E a parada que ele estava fazendo, basicamente, era um atentado contra a unidade. Não recebe fulano, recebe cicrano. Era isso que Diótrefes estava fazendo. Então, a minha percepção é que existem determinadas coisas que vão te trazer a visualização, mas depois você olha assim e fala, cara... Fui injusto. Na conversa com o Guilherme, eu perguntei para ele um pouco do Twitter, que eu sei que o Guilherme Carvalho está bem no Twitter, e aí ele falou um negócio muito interessante. Ele falou que os sociologistas estão estudando esse fenômeno da rede social e o grande problema é a fragmentação. Então, eu olho para um centímetro seu e determino que isso tudo é Vitor Fontana. Então, eu vejo essa frase sua e determino que você inteiro é essa frase. Só que não. Isso é um fragmento seu. E a internet faz muito isso. Então, fulano é tal coisa. O outro não presta por causa disso. Então, isso é extremamente perigoso. Até porque parece muito que aqueles memes de cachorro latindo no portão, e aí eles abrem. A hora que abrem. Porque quando eu sento à mesa com o cara e você tem contato com ele em sua totalidade... É outra parada. É totalmente diferente. É outra parada. É outra parada. É outra parada. É outra parada.